Agora vamos falar dos nossos comandos. Aqui você vê o nosso comando logo acima da subbroca. E o nosso comando serve para aplicar peso na broca. Por quê? Ele tem o mesmo tamanho dos outros tubos, como o tubo de perfuração, o tubo pesado. Mas a espessura, ele tem o mesmo tamanho no comprimento, mas a espessura da parede é maior. E por isso ele tem mais peso. E aí você consegue balancear um sistema para aplicar um peso na broca e trabalhar com o peso aplicado na broca para triturar a rocha que está sendo trabalhada. Então, você vê o diâmetro aqui, na verdade, a espessura da parede. Esse buraco aqui é a parte de dentro, onde passa o fluido de perfuração. Ele vai passando e retorna aqui pelo anular, que é a parte de fora aqui do nosso comando. Que é a parte de fora da nossa coluna de perfuração. Certo? E lá, no nosso sistema, ele fica assim, certo? O fluido passa aqui por dentro, sai na broca e vem aqui por fora. Então, é dessa forma que trabalhamos aqui com o nosso comando. Aqui são os estabilizadores. Esse estabilizador serve para centralizar a coluna de comando dentro do poço. Aqui você vê, certo? Que eu posso rotacionar. E você vê que fica aqui, todo certinho, o meu comando no poço. E se eu não tivesse esse estabilizador, esses estabilizadores para centralizar o meu comando aqui dentro do poço, o que poderia acontecer? Aqui eu tenho um exemplo, você vê a broca, a subbroca e aqui comandos sem estabilizadores. Eu posso levantar aqui, mover normalmente a minha broca. Vou encostar aqui no fundo do poço, rotacionar. Pronto. Até aí, tudo bem. Não tem problema algum. Então, não preciso dos meus estabilizadores. Só que tem um problema. E qual é esse problema? Aqui eu não estou aplicando peso. Por isso que está aí com a coluna esticada. A partir do momento que eu aplico o peso para cortar aqui a minha rocha, olha o que acontece. Ou seja, devido ao diâmetro do poço, o meu comando, ele fica assim, olha. Ofamblagem. Então, isso pode causar problemas aqui no meu revestimento. Na verdade, no meu revestimento não. Pode causar problemas aqui no meu poço e também pode direcionar meu poço automaticamente, sem os meus estabilizadores. Então, por isso que temos, deixa eu tirar aqui. Então, por isso que temos os nossos estabilizadores, para centralizar aqui o nosso comando dentro do poço. Então, você vê aqui, olha, uma sequência. Os comandos, é a parte, normalmente, quando eu estou perfurando o poço, já na parte ali de fases mais avançadas, os comandos, eles ficam em menos números, né? Digamos, menos comprimento na coluna de perfuração.